Olha, Mário, primeiro você já respondeu parte da pergunta do Fábio por que escolheram o Lula. Escolheram o Lula porque ele não tem sucessor. E ele não tendo sucessor, eu coloco um backup, que é o vice-presidente, que opera dentro dos meus padrões. Então, uma coisa importante foi ele não ter sucessor, na escolha dele. Outra coisa é que no passado havia dentro do Pacto de Príncipe e da Teoria da Tesoura, quando o Lula saísse, teria que necessariamente, dentro de um entendimento, vir uma alternância com o PSDB. Essa alternância não veio, isso foi considerado uma espécie de traição. Então, era necessário, aquilo começou a prejudicar os interesses dos DGs em vários pontos, em vários estrangulamentos do fluxo de capital, etc. E aí foi necessário, foi entendido que deveria se dar uma lição a ele, mostrar que ele não era onipotente. Então, além da Dilma cair, ele foi para a cadeia, perdeu o dinheiro, a Lava Jato asfixiou o dinheiro, e quando ele se regenerou, prometeu se comportar, eu estou fazendo assim uma analogia, tentando ter o máximo de cuidado aqui. Então, quando ele prometeu se comportar direitinho, como ele era alguém viável eleitoralmente, e era uma pessoa que não tem sucessor, então, tendo um vice mais comportado, haveria um backup, ele foi trazido de volta, ok? Essa é um plano de fundo, eu estou sendo breve e muito cuidadoso com as palavras, para evitar qualquer problema, não tem nada a ver com aquilo que se viu na televisão. Houve uma quebra de um acordo, houve uma lição dada, e agora ele deveria cumprir novamente o acordo. O que se falha é entender que quando alguém não cumpre um acordo uma vez, não cumprirá duas, nem três, nem quatro vezes. Então, ele não está cumprindo o acordo de novo, Fábio. Entendeu? E aí tem o backup, que já está em andamento. Veja as pessoas que Klaus Schwab, quando esteve no Brasil, visitou. Observe o recado que o Klaus Schwab deu quando esteve aqui em Brasília. Com quem ele se reuniu, com quem ele conversou. O general Etchgoin é uma pessoa que tem uma visão estratégica, ele trabalhou com o Temer, que foi uma pessoa, o Temer, com todos os parênteses que se pode fazer. Na época dele, a Lava Jato estava atuando, ele não inibiu a Lava Jato. Na época dele, o Lula ficou na prisão, ele não atuou para tirá-lo da prisão. O Tribunal Supremo não tinha força, tanto que tentou tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado e não conseguiu. Mal ou bem, o Temer manteve um padrão, porque havia uma decisão de me dar uma lição à pessoa. Observe, vou voltar, as três pessoas principais que o Klaus Schwab visitou quando veio ao Brasil. Temer, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Tarcísio. Então, o sistema está em busca de opções, caso o nosso atual mandatário continue a descumprir os acordos que foram feitos. Uma observação, Fábio, pense comigo. Se o mundo inteiro estará... O mundo inteiro, não, os DGs, né? Se eles estão preocupados com o Trump, é certo agora ele ganhou mais primárias, a terça-feira, a superterça-feira, agora nem faz muito sentido, né? A NIC, inclusive, já deveria ter saído do pari. O Trump vai já praticamente ganhando a indicação do Partido Republicano. E se o sistema teme tanto a eleição do Trump, não seria oportuno que houvesse um evento antes da eleição do tipo cisne negro? Porque uma declaração de emergência do presidente atual dos Estados Unidos permitiria a ele cancelar as eleições, se for muito próximo. Claro, isso tem enormes consequências, geraria talvez até um conflito civil. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu com Texas, né? Quando o Abbott, o governador do Texas, se rebelou, teve o apoio de mais 25 estados. Isso significa praticamente rachar os Estados Unidos ao meio. Então, tanto a questão atual nossa aqui, há um monitoramento para ver até que ponto ele vai derivar o mandatário do nosso país, como lá nos Estados Unidos, está no planejamento deles com esses imigrantes que entraram, imigrantes, entre aspas, com ataques à infraestrutura sensível. Eu já falei num vídeo, fiz um mapa das principais preocupações do Homeland Security. Uma das maiores preocupações são 20 subestações, são menos de 20, inclusive, subestações nos Estados Unidos. Com menos de 20 explosões, você derruba a rede elétrica dos Estados Unidos. Então, lá há a possibilidade, nos próximos meses, de um evento do tipo cisne negro, a fim de evitar a extensão de Trump. E aqui há um monitoramento do atual mandatário que insiste em continuar se comportando dessa forma, sem cumprir acordos. E aí, no momento em que ele não cumpre os acordos com aqueles que lhe tiraram da cadeia, etc., ele procura o apoio do lado oposto. Por isso, ele precisa, desesperadamente, se tornar um representante do outro lado. Porque, como ele está perdendo o apoio dos que o tiraram da cadeia, ele agora precisa do apoio de alguém. porque o Brasil não é capaz, as instituições brasileiras não têm poder para lhe dar apoio. Ainda mais agora que ele criou esse problema com Israel. Queria fazer uma observação, Mário, se me permite, que não é Israel. Ele comprou briga com a comunidade judaica mundial. Não é com Israel. A comunidade judaica mundial controla o sistema financeiro. Famílias como os Rothschild, etc., controla o sistema financeiro. São grandes investidores que podem orientar a um desinvestimento no Brasil. E aí a nossa economia, que agora fechou 23, com o governo do mandatário atual produzindo um déficit incrível, situações podem se tornar muito piores, à medida que investidores, vendo esse movimento do atual ocupante do Palácio do Planal, Planalto, vendo esse movimento dele de derivar para um lado diferente, os investidores podem simplesmente começar a recuar em relação ao financiamento da dívida brasileira, em financiamento do Tesouro Nacional. E com essa briga com a comunidade judaica, eu acho que, obviamente, ele sabe muito bem a força do lobby mundial da comunidade judaica, que é poderosíssima. Então, ele comprou uma briga que eu acredito que ele está mirando mais à frente uma situação de caos. Porque uma situação de caos no Brasil permitiria atuar fora do que se chama de quatro linhas. Obrigado, professor, por mais esta aula. Muito obrigado mesmo. O povo está gostando aí no chat. O senhor pode ver que o povo está falando obrigado, Mário, por trazer essa aula aqui a nós. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, eu vou ler alguns superchats aqui e aí eu já vou passar para o Fábio comentar também sobre o Trump. Eles estão doidos com laranjão, viu? Temos que continuar nas ruas aos milhões juntos. Foi a Guida que mandou um superchat. Muito obrigado, Guida. E a Raquel Ferreira mandou uma contribuição aí. Muito obrigado, Raquel, pela sua contribuição. E se você puder ajudar também no superchat, fique à vontade que temos mais um tema aqui para comentar com o nosso querido Fábio. E também pelo pixfatorpoliticobr arroba gmail.com ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Você pode ajudar o canal, tá bom? Fabião, vamos... Eu vou pedir para a produção jogar na tela um vídeo. Vai estar sem som porque tem músicas, né? Direitos autorais, enfim. Onde o Trump liberou esse vídeo da campanha dele, né? Do começo das campanhas. E neste vídeo aparece uma figura que nós conhecemos muito bem que é o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro que é a única figura... O único líder mundial que aparece neste vídeo é o nosso querido Jair Bolsonaro. Lá no finalzinho do vídeo ele aparece. E aí eu queria saber de você, Fábio. Quais as atualizações que você pode trazer a nós do que você está vendo aí das eleições dos Estados Unidos que acontecerá em novembro, não é isso? Dia de ar cinco, né? Eu vou tentar fazer um resumo do que eu vejo, né? Existem especulações de que o Biden ele não vai ficar até o fim. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o Biden ficará até o fim. Muitas pessoas falam de Michelle Obama. Eu não acredito que Michelle Obama entre. Eles estão preparando o Gavin Newsom. O Gavin Newsom é o governador da Califórnia. Eles estão preparando o Gavin Newsom para a próxima eleição. Então, essa eleição, ainda que o sistema, né? O sistema de esquerda não quer o Biden, eles estão com um problema muito sério, porque como tirar o Biden e colocar uma Michelle Obama ou colocar o Gavin Newsom sem, ou seja, passando por cima da Kamala Harris. Então, eles têm um problema muito sério, que é a Kamala Harris. A Kamala Harris é mais impopular do que o Biden. Ela consegue ser pior do que ele. Então, eles não conseguem pular a Kamala Harris. Então, a situação dos democratas é ou a gente fica com o Biden ou a gente vai terminar com a Kamala Harris. Porque se a gente tentar botar a Michelle, essas duas vão cair no pau e vai prejudicar tudo. Então, eu vejo mais ou menos assim a questão dos democratas. Nos republicanos, eu vejo uma movimentação, como eu falei mais cedo, o mundo parece que se prepara para o presidente Donald Trump. Eu concordo com o professor que eles podem tentar fazer um tipo de sabotagem, mas também concordo com o professor que eles chegaram a uma situação que eles sabem se fizeram uma sabotagem, teremos uma guerra civil. Então, eu acho que eles não conseguirão fazê-la, porque eles, como que foi quase como uma tentativa no Texas de tentar aquela coisinha, né? Vamos botar o pé na água e ver como é que a água está fria. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu no Texas. Se o Texas não tivesse feito absolutamente nada, talvez isso qualificasse um boicote para daqui a alguns meses. Mas como o Texas se levantou, e não sei se o pessoal brasileiro está sabendo, mas o governador do Texas há dez dias atrás, ele invocou a milícia do Texas para o Estado. Ou seja, eu sei que é difícil explicar para o povo brasileiro, mas milícia nos Estados Unidos não são milícias como no Brasil, tá? Brasil são bandidos, etc e tal. Estados Unidos milícia são pessoas como eu e você que temos armas e nós acreditamos na Constituição e a Constituição diz que nós temos o dever de defender o nosso Estado. Então, se alguém invade nossos Estados, nós pegamos nossas armas e nós defendemos os Estados. Então, a milícia nos Estados Unidos é legal. São grupos de pessoas fortemente armados que eles protegem, lutam pelo seu Estado. Para que a pessoa tenha um entendimento do que é o Texas, o Texas, por exemplo, nos Estados Unidos você faz aquele jura, vou dizer uma palavra mais simples para você entender, a gente jura, digamos como juramos a bandeira, né? A gente pledge allegiance, não sei como é que fala em português. No Texas, você faz para os Estados Unidos e depois você faz para o Texas, na escola, quando você é criança. Você pledge para os Estados Unidos para você defender e proteger os Estados Unidos, quando você termina isso você faz para proteger e defender o Texas. Então, o Texas se tornou uma pedra no sapato do sistema porque eles se levantaram, as milícias agora estão protegendo a fronteira do Texas junto com o Texas e como o professor bem colocou 25 outros Estados. Então, eu acho que essa visão de tentar sabotar o Trump nesse momento eles já falharam antes de começarem porque o Biden não fica, não existe nenhuma possibilidade do Biden conseguir ficar no poder sem uma eleição porque seria uma revolução, uma guerra civil nos Estados Unidos mais uma vez. Então, eu acho que nesse momento quebrou essa condição dele. O presidente Donald Trump eles estão tentando tirá-lo da eleição inventando coisas como estão inventando no Brasil a diferença que nós nos Estados Unidos não temos uma Suprema Corte que está totalmente comprada, não é uma Suprema Corte que faz o que quer é uma Suprema Corte que nós temos a maioria conservadoras alguns ali dos conservadores são meios questionáveis mas continuamos fortes. Eu acredito que logo logo vai sair a resolução sobre eles querem banir o presidente Donald Trump do Colorado. Eu acredito que o negócio é tão ridículo que vai ser 9 a 0. O presidente Donald Trump vai ganhar de 9 a 0 ele vai estar em todos os ballots dos Estados Unidos e aí vão continuar prejudicando a vida dele por exemplo deram uma multa para ele de 350 milhões de dólares só que o Truth Social foi avaliado em 10 bilhões ou seja eles batem de um lado um milagre acontece do outro alguma coisa grande acontece do outro e isso vai acontecendo então eu acho que a eleição vai ser entre o Trump e o Biden vai ser uma eleição difícil não vai ser uma eleição fácil mas eu acho que o Trump ganha o Trump ganha porque os Estados que os Estados de disputa nos Estados Unidos tem muita brega e outra coisa que a gente pode falar também é que um dos pontos que o Biden está recebendo muita pressão é que o Estado de Minnesota que é um Estado que tem muitos árabes tem pressionado o Biden para que ele vá contra Israel se Biden for contra Israel os judeus americanos vão ficar contra o Biden se Biden for quer dizer se for pró Hamas ele tem os judeus contra se for contra Hamas eles tem os árabes contra só que esses árabes são de Minnesota sem os árabes ele não ganha em Minnesota o presidente Donald Trump ganha em Minnesota e ele vai ficar com muito problema então eu acredito que o Trump ganha e aí vem um questionamento interessante gostaria de ver a opinião do professor porque as pessoas falam assim olha só mas pessoal geopolítica não existe amizade e claro nós não somos ignorantes acreditar que em geopolítica existe amizade mas você é amigo da pessoa por quê? porque as vezes quando você fala que o Trump é amigo do Bolsonaro é exatamente pela ideologia é exatamente pela capacidade de negociação não é por uma amizade simplesmente eu gosto de você porque você tem cabelo grande não é isso é que esse cara gosta desse cara porque os dois tem negócios em comum ideologias em comum coisas em comum que podem ser feitas então a amizade na geopolítica não é uma amizade de amigos que vão trocar ideias mas é amizade de negócios amizade de capacidade e normalmente os que estão mais próximos e são amigos não é pela pessoa mas pela capacidade de negociação que tem entre eles então eu vejo muitas vezes a pessoa fala não existe amizade na geopolítica não é porque você está olhando de uma forma diferente essas pessoas são amigos não é porque o cabelo do outro está bonito é porque eles têm negociações eles têm muitas coisas estratégicas que funcionam junto e por isso eles são amigos então o amigo vem depois do principal que é o poderio de negociação poder bélico de evitar o Brasil se tornar uma China mais ou menos isso professor então o senhor tem mais um minuto para responder ao Fábio e dar as suas considerações finais para a gente se aproximar já para o encerramento que eu acho o pessoal já está quase duas horas de live mas está bom a conversa está boa quando a conversa está boa ela rende e vamos embora ok Mário o Fábio fez uma colocação muito interessante quando ele disse que a Kamala é o problema a Kamala é o problema e como a Dilma foi aqui quando o Lula quis elegê-la e não seguiu o roteiro a Kamala inclusive foi instrada a invocar a 25ª emenda dos Estados Unidos para afastar o Biden e a resposta dela foi eu estou pronta eu estou pronta muito bem preparada então veja alguém que fala isso a situação interna dentro da Casa Branca temos também o problema do Hunter Biden tudo aquilo que se desdobra a partir dele então os Estados Unidos tem realmente uma configuração diferente como bem colocado pelo Fábio nós temos um Johnson presidente da Câmara dos Deputados muito combativo o grande detalhe é o seguinte de uma observação que foi feita os republicanos tem maioria na Câmara mas não tem no Senado por isso que muitas coisas podem passar pela Câmara e não passar pelo Senado mas os parlamentares republicanos da Câmara que são a maioria são muito mais unidos e combativos do que os nossos aqui que se opõem ao atual governante então lá a situação é bem complexa e provavelmente somente um catalisador um evento cisne negro de alta dimensão seja no campo econômico financeiro uma derrocada do sistema financeiro seja uma questão de ataque à infraestrutura internet e parte elétrica seja uma questão de saúde em maio agora temos o tratado que vai ser assinado o tratado pandêmico lá da OMS o Brasil vai assinar tá ok então se não houver nenhum catalisador de grandes proporções a situação segue e a probabilidade de eleição do Trump existe quanto a nós aqui viveremos também Mário as consequências desse jogo porque o Brasil não é uma ilha ele não está isolado ele é dependente de capital ele não tem um poder bélico para se impor né e no mundo né desde que o mundo é mundo quando a coisa aperta o que vale são armas por isso que existe comandando a ONU um conselho de segurança e não o conselho médico o conselho humanitário quem manda é o conselho de segurança que era na época cinco potências nucleares bom para concluir então Mário Fábio e todos aqueles que nos ouvem vem o jogo continua tem que se entender a dinâmica dele compreender a estratégia de cada lado que se reflete no Brasil eu já falei aqui da outra vez que estive convosco que a direita no Brasil precisa ter uma estratégia clara de trabalho de atuação ok nós o que aconteceu agora dia 25 foi muito bom do ponto de vista de reacender o ânimo de superarem o medo de sair de se manifestar mas não é suficiente durante o governo anterior nós tivemos duas grandes passeatas de 7 de setembro milhões de pessoas nas ruas no país inteiro quando o Bolsonaro ainda era presidente tinha a caneta na mão e não foi suficiente para reverter o que aconteceu ok volto a dizer há situações que tem que ser transformadas em arma de poder há situações que tem que ser transformadas em armas geopolíticas como exemplos que eu dei aqui uma passeata dessa natureza essa popularidade esse apoio popular é fabuloso mas precisa ser transformado em uma arma de reconquista do poder e manutenção do poder do contrário fica apenas no âmbito da manifestação popular o que não pode se perder uma energia dessa não se pode perder um capital político desse tamanho não podemos como aconteceu nos outros dois setes de setembro aquela movimentação aquela carta o cheque em branco que foi dado acabou não sendo suficiente é necessário estratégia é necessário conhecimento de disputa de poder que é diferente de gestão pública e transformar esse apoio fabuloso sensacional numa arma de reconquista do poder junto com todas as outras que estão disponíveis o interessante dessa situação para concluir Mário me perdoe ter me alongado um pouco é que pegando as observações que estão aqui é que toda vez que você tem um momento não bom logo depois surge uma situação boa vou dar um exemplo esse problema que nós tivemos em 2020 21 do problema de saúde eu estou evitando falar o nome por causa do algoritmo tá certo mas vocês sabem o que aconteceu em 2021 isso despertou as pessoas Fábio foi isso que fez as pessoas passarem a se interessar entender que algo não estava bem e o que que está acontecendo como é que pode por exemplo Fábio eu escrevo artigos desde 2013 14 dizendo sobre essas situações que vão acontecer e abriu meu canal em 2020 é um canal de geopolítica assuntos de inteligência e estratégia que antes teria 5 mil 10 mil pessoas acompanhando hoje eu tenho 200 mil pessoas acompanhando isso só aconteceu amigos porque as pessoas estão efetivamente percebendo que tem algo errado e querem informação então tudo aquilo que aconteceu em 2021 22 no fundo acabou tendo um efeito colateral benéfico de que as pessoas estão mais atentas estão mais ligadas e dessa vez não será tão fácil excelente professor o canal do professor o pessoal está perguntando qual que é é cheque mate global não é isso exatamente cheque mate global no youtube vocês procurem se inscrevam lá no canal do professor sempre aulas precisas todos os dias tem aula lá eu coloco vídeos periodicamente periodicamente mas aí vocês conseguem tudo que ele trouxe aqui na verdade ele teve que resumir porque não dá para ele trazer todo o conteúdo que ele tem para trazer e resumir a gente sabe que é difícil resumir toda uma aula em poucos minutos então vocês se inscrevam lá no cheque mate global e o professor vai estar mais vezes aqui na bancada conosco porque está fazendo muito sucesso mesmo muito obrigado viu professor vale eu agradeço a você agradeço ao Fábio e a todos que nos ouvem muito obrigado tchau tchau até a próxima Fabião você ficou aqui comigo Fabião para o final e eu peço para você fazer as suas considerações finais e a gente e aí você fala suas redes sociais para o pessoal te acompanhar lá é cara é um prazer é um prazer a gente é aquela coisa eu tenho falado bastante sobre essa situação do Ronald Reagan que ele criou esse 11º mandamento nós temos que estar juntos cara era uma coisa incrível imagina você ter uma direita onde ninguém da direita pode falar mal do outro da direita ou votar contra o outro da direita se você fizesse isso você era expulso você vai para a esquerda então já porque você venceu meu saco aqui e fica votando contra então você vai para a esquerda pronto a direita era limpa a direita era forte e isso foi uma visão do Ronald Reagan então nós precisamos fazer isso a gente precisa se fortificar nós precisamos estar juntos precisamos ter os canais unidos e mostrar ao povo nossa luta é contra a grande mídia que recebe pics todo dia então é uma coisa gigantesca então somente a união pode fazer a gente vencer a gente faz vídeo todo dia pessoal eu tenho dois canais um é Fábio o outro é Vida Gringa se você quiser seguir a gente segue a gente lá dá o seu joinha compartilhe porque precisamos nos unir nesse momento a vitória está na nossa mão então é canal Vida Gringa USA não é isso e o canal Fábio Tom é que um faz o like o outro faz o vídeo isso aí vocês sigam o Fábio lá se vocês não conhecem ele mas eu vi aqui um monte de Fabietes aqui no chat tem as Dioguetes e tem as Fabietes as do professor as fãs do professor também estavam aqui é isso aí a gente faz sempre um programa irreverente Fabião todo domingo às 5 da tarde sempre que você puder a gente vai convidar você para estar aqui que o povo gostou muito do nosso papo aí muito obrigado pela sua presença viu